E aí galera, vale a pena lembrar esse jogo aqui, é um jogo de moto brasileira, logo de começo aí o jogo não é novo tá Ai papai, o jogo não é novo, não sei o que, bota no jogo, enganação, é aquela chatice e brava né Jogo antigo tá, jogo antigo, jogo do tempo da caverna moro, mas que vale a pena você lembrar O jogo não tem na play story, tem no mediafire, aí pergunta o nome do jogo, o nome do jogo é macaco voador Moro, quer dizer, baixar o jogo aí, só pesquisar o nome macaco voador Moro, a gente falou, do jogo dá na descrição aí ó, quer o nome do jogo, quer o nome do jogo O nome do jogo é macaco voador moro, aí ó, gravando aqui mano, ele dá umas travadas a monstra tá Mas dá um liga aqui ó, quer um lava jatozinho aqui ó Deixa eu descer aqui da moto, que o botão aqui fica tudo sumido aqui na minha tela ó Tô com a Transalpira 700, aqui ó, aqui é um lava jato tá, tem ali um balde né, umas buchas ali ó Dá um liga aqui ó, tem bastante modelo de moto nessa versão, é XRE, 160, XJ6, XT Olha só, aqui era o que mano, aqui era um restaurante né, pra vender lanche, dá um liga aí, as coxinhas ali ó Vou dar uma atenção ó Vamos vir aqui, aqui é a casa pra alugar né Olha só, aqui seria o que velho, negócio de... opa, alguma lojinha, algum comércio né Vamos ver aqui ó, tem um tráfego de veículo, mas é bem bugadão Vamos pegar nossa moto ali ó, então quem quiser desquirir o jogo aí no domingão né Em pleno domingão, nada de novidade do rebaixadorite Brasil né Mas o SEB abandonou o jogo mano, abandonou mesmo né Vamos esperar ele sair novidade, na minha opinião vai sair novidade hoje mais não né Domingão à tarde não postou mais nada, só você postar novidade da noite né Então meus amigos ó É só esperar você postar novidade mesmo e pronto né Daqui pra 50 anos ele vai postar Olha aí ó, tem as câmeras aqui ó Calma aí, você tem que vir aqui ó No menu você mexe num gráfico, vou botar aqui no extremo Já tá travando, colocar no extremo ó No extremo né Controle, você colocar o modo grau pra ativar, se eu não me engano tem que colocar câmera livre Depois câmera fixa né, se eu não me engano é isso aí Aí que você começa no jogo e ensina a você dar grau tá Olha aí ó Vamos ver se dá um grauzinho aqui ó É, sai um grauzinho, se você botar câmera livre e câmera fixa né Vai ficar dando grau aí ó Dá um ligo na transalpeira ó Mapa do jogo, uma casquinha de ovo Pititico né, bem pequeno Coloquei num gráfico alto mano, o jogo nem travou mais hein Olha Calma aí, vamos mudar a câmera Deixa essa câmera aqui ó Vamos mudar a transalpe Tem saída aqui meu povo, tem não né, tem não Aqui é sem saída né, sem saída Vamos pegar nessa parte aqui ó Dá uma liga aí ó A pena é que é um jogo que é abandonado cara, mais de 5 anos abandonado Bom, mas a pessoa se esse jogo tivesse no ritmo de hoje né Se tivesse sendo feito até hoje, como é que tava Tava bem evoluído né Se eu não me engano, acho que é o mesmo criador do Elite Moto 2 moro Olha só Olha aí que é um barzinho ó Ixi Nossa, atravessei aqui ó Aqui é um negócio de barraquinha de lanche né Olha o bug Vamos sair dessa partinha aqui ó Vamos pegar uma moto diferente agora, vamos testar uma moto diferente Deixa eu subir aqui ó, se eu consigo subir aqui ó Nossa mano, do nada tô vendo esse negócio aqui ó Essa tela né Proteção de tela ali ó E tá subindo aqui em cima velho Deu ruim Calma aí, tem que subir aqui em cima né Vamos ver se chega na rua local aqui ó Aqui é só pra ter acesso ao prédio né Tem uma visão mais alta das coisas Aqui é o estacionamento, dá um liga aí ó Uma visão mais alta da cidade, se ligou Eu vou rampar aqui mesmo Nós é doido Vamos pegar aqui a moto diferente Se eu consigo voltar com o menu aqui Olha aqui ó Tem um modelo de moto pra você escolher, tá Tem a fã 160, a meiota, a XR300 e a XJ6 Eu pego qual dessa Vamos pegar a XJ6 aí Vamos pegar a XJ6 e depois eu pego a 160 Você clica na XJ6 ó Clica e aguarda um pouquinho né Pronto, entrou aqui na A moto carregou né Só pegar o XJ ó Recomendo usar o jogo aqui sem internet Morou pra não ter travamento Olha aí ó XJ6 tá lisa né Olha o XJ6 Ah mano, cadê as câmeras? Só você vir aqui ó Aí eu desci da moto Nesse botãozinho aqui ó Gráfico extremo né Aí pode vir aqui em câmera ó Tem aqui a personagem né Edicionagem da renderização Deixar tudo assim ó Tudo no alto Cadê? Aí ó Controle ó Se você botar aqui câmera livre Ou motovlog ou então Câmera fixa né Vamos botar a câmera livre Depois câmera fixa né Pra conseguir ativar o modo grau O gráfico tá no extremo né Já foi ó Ligou? Aí você tem acesso a câmera Olha o XJ1 aí ó Primeira pessoa Vamos por aqui ó Tem saída aqui ou não? Aqui não tem saída não Deixa eu ver Ih tá, eu mexo na renderização ali mano Vai piorar tudo velho Calma aí, calma aí, calma aí Então a... Tem que deixar tudo assim ó Tudo baixo tá ligado? Se você botar alto Faz é... Tirar o negócio É o contrário dos outros jogos Aí assim tá bom ó Aqui é a universidade né A universidade Fazer essa... Opa Mini faculdadezinha ó Nossa Vamos entrar aqui no post Pra você dar atenção no post Dá um liga aí ó Bem simplesão o post Acelera ó Olha Se não me engano Se não tem oficina aqui não Tem não Eu tenho uma versão cara Que tinha uma CB300 E tinha oficina Essa versão já procurei Não consegui encontrar mais Não encontro ela Mas não encontro o download Tá ligado? Vamos voltar por aqui ó Tem essas telas aqui É brabo né? Vamos sair aqui Vamos fazer a moto diferente Pra nós jogar agora Vamos pegar uma... 160 Ou então uma 66 Olha aí ó A pizzaria né? Olha a novinha que fica ali na pizzaria Olha a pizza Dá um link na pizzariazinha aí ó Vamos dar um rolê a pé aqui Vamos dar um rolê a pé Atenção Algumas coisas que fica no mapa A gente nem vê né? Aqui eu já mostrei né Que eu lava jato Essa rua aqui eu já passei Maravilha a ver não foi? É como eu falei pra vocês cara O mapa do jogo Era bem pititico né? Se eu não me engano Não sei se ele tem mais versão Ou ele se acabou por aqui Tem uma versão que tem uma CB300 Cara já tem a oficina Acho que era a versão mais evoluída Que essa né? Mas infelizmente Não encontro o download né? Por aqui ó Será que consegue subir aqui em cima Aqui é meio que um estacionamento Vamos tentar subir aqui em cima Dá pra subir Subir aqui com a moto né? Vamos subir a pé Se subir a pé Consegue subir com a moto né? Aqui uma Uma vista mais alta da cidade Você ligou? Olha aí ó Como que era a cidade Vamos pegar outra moto diferente Dá pra finalizar o vídeo Com chave de ouro pra vocês? Pula negão Pula 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 Vamos sair aqui ó Você baixa o jogo se quiser Ah não gostei Apaga o jogo Já foi né? Tá pesando uns 100 e pouca NB 140 se eu não me engano Pra fechar com chave de ouro Peguei aqui a Titã 160 E é isso mano Se quiser adquirir o jogo Só ir na descrição Baixar ele No Mediafire morou E é isso aí ó Deixa a Titã ir embora Aí a Titãzinha Já faltou outras motos Pra jogar a XT E a XRE300 Se você adquirir o jogo Tá jogando aí No final do domingão Moro Ah não gostei o jogo Sim só pegar e apagar Não tem erro morou Falou Valeu Fui Até os próximos vídeos Não esperar Sair novidades Do rebaixo da Elite Brasil Assim que sair Eu lanço o vídeo Pra vocês Morou Só aguardar Marcha que marcha No final do domingão